Pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu, ele é completinho, eu vou estar mostrando ele os detalhes, tudo certinho Ele tem gravador de Blu-ray a princípio, deixa eu deixar bem claro Vou colocar meu mouse aqui, mas mostrando para vocês, está tudo funcionando direitinho O mouse pad, o teclado, para ficar mais rápido, deixa eu colocar o meu mouse e filmar que é mais fácil Então, primeiramente, vamos colocar o DVD aqui, já vamos tirar aqui e testar ele na bateria Também está mostrando para vocês, então vamos para a configuração dele Ele está com Windows em português, Windows 7, mais 3 idiomas baixados, inglês, japonês e espanhol Então, vou estar mostrando a configuração, vamos lá Já até abriu o DVD aqui, então vamos lá Ele é um Corel i5 2.53, 8 GB de memória, os drives dele estão todos instalados Como você pode ver O HD dele é de 650, tem gravador de Blu-ray, ali, BD-R-E, record, ele grava DVD e Blu-ray A internet dele é super rápida, bateria, vamos dar uma olhada no tempo Bateria funcionando, tá? A internet dele também super rápida Vou clicar em outro vídeo Tá, sem detalhes, né? Está meio baixo O Fit, vamos para a outra O Fit, vamos para a outra Gravador de DVD, tá? E o Cromo, Skype, o Office, tá? Tudo instalado O visual dele está ótimo, tá? Sem detalhes nenhum Vou tirar o mouse e mostrar a parte de fora Ele tem câmera embutida, tá? Ele é completinho Não tem risco, não tem nada Tá, tá bem conservado mesmo Aqui um gravador de Blu-ray, tá? Com uma... Fiz uma USB Aqui na frente Leitor de cartão de memória Saída de fone de ouvido, tá? E aqui saída VGA Entrada de rede, HDMI, duas USB E entrada de cartão PCMC Tá, atrás dele Nada E aqui está O modelo dele Tá, eu vou deixar a descrição do produto O valor, tudo certinho Qualquer coisa é só entrar em contato Obrigado por enquanto Até mais O valor, tudo certinho 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 Obrigado.